Olá, o Gazeta Entrevista está de volta e olha, como vocês podem ver, eu estou muito bem acompanhado aqui com a rapaziada da banda Oslo, estou aqui com o Danilo, com o guitarrista Rogério Holanda e com o Lucas Silva, o baterista que aqui está improvisando com, como é o nome desse instrumento? Caron. Muito bem, é um prazer recebê-los aqui, pessoal da banda Oslo. Queria que vocês falassem um pouco a respeito desse evento, vai ter um evento importante que vocês vão estar lançando um videoclipe, não é isso? Isso, isso mesmo. Há algum tempo a gente gravou uma música que foi, acho que o penúltimo trabalho que a gente fez, que é a música Longe de Você e no decorrer dessa gravação a gente sempre teve a ideia de fazer um clipe com uma história, contando uma história, contando alguma coisa assim, não que seja só focado como o clipe que a gente já tem, que é a banda tocando em si, só a banda, mas a gente sempre pensava em fazer uma história, mostrar uma história para a galera sobre a música. Apresentar uma narrativa em cima da música de vocês, né? E a gente conseguiu fazer com apoiadores, com uma galera que acreditou no nosso trabalho, junto com todo mundo da banda, a gente tirou do papel para colocar em prática, e deu certo, agora no dia 21, nesse domingão aí, a gente vai estar mostrando esse trabalho. É o Skate Rock Festival, não é isso? Skate Rock Festival. Quem participa disso aí? Como é que está a organização disso? É a sua banda aqui? Como é que está esse movimento? Então, esse festival é uma realização da banda Oslo, em parceria com a Secretaria da Juventude. Secretaria da Juventude do Estado? Municipal. Municipal, isso. E vai ter uma programação variada, a programação começa a partir das três horas, com competição de skate, patins e bike, vai ter apresentação de hip hop, e outros três bandos vão estar se apresentando, Caligo Love, Caputino Jack, Lola, e no final a Oslo com a apresentação do nosso videoclipe. Eu tenho observado, isso é uma fala que qualquer um dos três pode me acompanhar, mas eu tenho observado que as composições de parte da juventude daqui do Acre, elas não falam apenas de floresta, de bichos. Ela está, por exemplo, essa música Longe de Você, me sugere algo muito urbano, talvez, essa temática florestal não está muito na rotina das bandas. Isso, tem muita banda que trabalha com esse tipo de música, falando sobre a nossa região, sobre o lugar onde a gente vive. E tudo bem, não tem nenhum problema. Tudo bem, não, isso aí é ótimo, é bom que propaga a cultura que a gente tem aqui dentro. Mas a gente em si, a gente procura, acho que a maioria das bandas hoje que estão surgindo aqui no cenário do rock aqui em Rio Branco, elas estão procurando não só focar assim na região, sobre o tema regional, mas sim focar sobre o tudo, sobre o que acontece em todo lugar. Levar para a pessoa aquilo que acontece com todo mundo. Vocês podem mostrar um pouco disso para a gente? Sim, a gente vai tocar uma música nossa aí chamada Leve Brisa, que tem no clipe aí, a gente gravou o primeiro clipe. Vamos lá. Hoje eu tô leve, tô solto e tô ligado que essa noite tudo vai mudar. Sigo pensando positivo, eu tô zen, não compro guerra com ninguém. E entre o bem e o mal, eu escolho quem quer ser feliz. Pra correr ao meu lado, tem que ser de verdade. Ser humilde o bastante e dar valor a uma boa amizade. Pra correr ao meu lado, não pode ter medo de lutar. Porque se der tudo errado, tem que ter forças pra recomeçar. Muito bacana. Eu, quando você começou a cantar, me pareceu a frequência, a sintonia do chorão. Todo mundo fala isso pra você, mas é demais. Eu não sei se isso chega a ser um elogio ou se é uma ofensa, mas que parece... Não, é um elogio, é um cara, assim, uma banda que a gente... Acho que todos dentro da banda têm uma admiração muito grande. Como é o nome da banda mesmo, perdão? O bando do chorão? Do chorão. Charlie Brown Jr. Charlie Brown Jr. Ele era um cara muito influente, ele é um cara muito influente, assim, com a história dele, com a música dele. Eu acho que todo mundo, assim, que gosta do rock, do estilo que a gente faz, bebe um pouco dessa vertente. Eu bebo muito da vertente do Charlie Brown Jr. Eu gosto muito do som que eles fazem, sobre composição, sobre harmonia. Eu acho muito bom e eu sempre... Eu procuro sempre ouvir muito, eu escuto de tudo. Aí, mas não me atinge, não, assim, fica chateado. Tipo, você parece com o chorão, cara, você canta igual... Qual uma outra referência da banda? Olha, a gente tem como referência também o Rapa. O Rapa. O Rapa. É uma banda também que inspira muita gente em compor. Nath Roots. Nath Roots também. Tem muita coisa, tem até fora sobre isso. Eu curto muito Rosa de Saron, Reação em Cadeia. São coisas que não são similares, mas são músicas boas, são letras que falam muito, tem muito a dizer. Inspira a gente a estar compondo, a estar fazendo alguma coisa. O que é que inspira? As composições, elas fluem de que forma? No geral, o cotidiano. O cotidiano em geral, assim, dificuldade sobre o que está difícil para toda pessoa. Porque todo mundo tem a dificuldade que ela... Acho que a dificuldade de todo mundo, ela não é diferente, assim, do dia de você encarar o seu dia. Todo mundo tem problema no seu dia. A gente bate muito em cima disso, sobre superar os problemas, correr atrás. De um jeito que mesmo que a gente soe muito e canse, às vezes, na correria, mas que a gente consiga. A gente bate muito em cima dessa tecla também. A banda é profissional no sentido estrito do termo? Vive de música ou não? É um hobby que exige tempo, dinheiro e tudo? É um hobby ou já é profissão mesmo? Não, não. É assim, eu acho que a realidade dos músicos acrionais, se for comparar, são poucos que vivem de música. Que vivem de música, né? Que vivem de música no nosso estado hoje. Nós estamos tentando, né? Achar o nosso caminho ali, nos encaixar para que futuramente, quem sabe, poder viver de música. E Rogério, esse tipo de música específico é mais difícil ainda, né? Porque é um público que não é um público do Axé, não é um público do Sertanetão. Não é massa, né? Não é massa. É, então, assim, é um nicho, é um cara que acessa muito a internet. Isso, isso. Nós temos, o nosso público é muito, assim, no início não era nem nossa intenção, mas acabou acontecendo de ser a galera mais adolescente, juvenil e adolescente que curte muito, assim. Na nossa página, assim, é muito adolescente. Que pá, dá uma indicação, como é que eu entro na página de vocês? Então, o Facebook está lá, Oslo Music, com dois L, Instagram também, Oslo Music e SoundCloud também, tudo Oslo Music. Lá tem as músicas, os vídeos, tem tudo, tem lá, tem lá para baixar, tem os vídeos, tem tudo. Legal. Vamos dar mais uma palhinha para a gente? Vamos do, a música do clipe. Vamos lá, vamos tocar a música do clipe, então, que é Longe de Você. Nada fica bem, eu fico assim, me sentindo tão só. E quando deito, agarro o travesseiro e a sua voz, que vinha do banheiro, dizendo amor. Pega a toalha pra mim, parece simples e até engraçado, só me completo com você do lado. Se vão dias e noites longe de você, e eu não consigo dormir. Se vão dias e noites longe de você, e eu não me vejo aqui. Muito bom. Lucas, me diga uma coisa, ficar na área de percussão, porque a percussão me parece algo assim que dá volume, ela preenche um espaço. Isso, verdade. Mas não é o cara que é o mais querido das gatinhas, né? É o cara que fica ali atrás, dependendo do fotógrafo, nem sai na foto. Acho que não é o caso, não, do nosso baterista. Ah, é? É isso. Acho que assim, o batera, ele fica lá isolado, mas assim, ele tem suas qualidades, em qualquer termo, né? Mas eu acho que a pessoa mais isolada da banda mesmo é o vocalista, não tem como... Olha, diz a lenda que o Ringo Starr, dos Beatles, era o cara que mais recebia cartas, né? Olha aí. Olha aí. Vai vendo. Preparando aí a carta. Danilo, e como é que está... Vou usar aqui um clichê, um chavão que se usa muito nesse universo musical. Como é que está a cena musical do Acre? Os porongas são uma referência, depois dos porongas, aí tem os dissonantes. Como é que está isso aí? Não podemos esquecer do Festival Varadouro, Coletivo Catraia, Varadouro e tal, mas e aí? Sim, tem muita... O Los porongas é uma referência muito grande, assim, como banda de música autoral, trabalho autoral, uns caras que saíram daqui do estado para ir tentar fora. Eles propagam o trabalho deles lá, a gente escuta muito falar, a mídia deles é boa, é muito bom. Perdão, Danilo, só fazendo uma justiça aqui, a gente não pode esquecer do Grupo Capu, que lá atrás já foi uma referência para os porongas também, né? Então, só para fazer esse adendo aí. Perdão, pode continuar. Então, acho que agora a cena do rock'n'roll aqui, no nosso estado, está crescendo muito. Desde quando a gente começou a gravação das primeiras músicas, os trabalhos, a gente percebeu que a galera já tem o Discordantes também, que tem trabalho autoral, tem o Zoumanos também, que tem trabalho autoral aqui. Isso, o Caldo de Piaba. Tem muitas outras bandas que têm trabalho autoral aqui também. E aí a gente percebeu que veio crescendo também, está crescendo cada vez mais. As bandas estão procurando fazer um trabalho autoral, trabalhar com música própria. Acho que isso é muito interessante. Tem as fases, né? Teve a fase ali do Coletivo Catraia, Varadouro, que toda banda queria mostrar seu trabalho autoral. E aí deu aquela acalmada, baixou, e agora a gente sente que estão surgindo novas bandas, produzindo novos materiais. Essa expressão, música autoral, ela é pouco conhecida do grande público, porque geralmente o senso comum entende que uma banda toca bem, se ela imita uma outra, né? Pô, aquele camarada toca bem, ele canta igual o Legião Urbana, olha ali. Então é um esforço, quando você fala em música autoral, é quase uma militância, para poder emplacar um jeito próprio de cantar. É, eu vou te falar, é suado assim. Nós estamos completando agora um ano praticamente, desde a primeira vez que nós subimos num palco. E é um trabalho cansativo, você está sempre ali... Ralando. Ralando, está produzindo. Tem sempre o trabalho de ter que estar produzindo coisa nova. Pô, a prestação do carro está atrasada, mas tem que ensaiar. É, isso, isso. Tem a cobrança da galera, lançou uma música, já vai fazer sete meses que lançou uma música ali, não tem mais nada novo, tem a cobrança. E é isso aí, mas vamos levando. Bom, queria agradecer a participação de vocês aqui no Gazeta Entrevista. Espero que vocês tenham um êxito lá num evento de domingo. Queria que vocês se despedissem cantando, que é o que vocês sabem fazer bem. A gente quer agradecer também a oportunidade de estar aqui. A TV Gazeta sempre com as portas abertas aí para a gente estar divulgando o nosso trabalho. É um prazer estar aqui. Beleza. Donilio, só fazendo uma lembrança aqui, eu quero dizer que este terceiro bloco, o bloco musical, o bloco de cultura, é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Então, por favor, você quer falar mais alguma coisa? Sim, então, o clipe só aconteceu graças a algumas parcerias que nós tivemos. E eu acho muito justo, nós agradecemos a essas pessoas. Uma delas que foi o cara que abraçou a causa, que foi o Ciro Facundo. Foi o cara que praticamente fez acontecer o clipe. Ciro Facundo, o desembargador? Não, Ciro Facundo Neto, o neto dele. O neto dele, que foi o produtor do nosso clipe. E ao João Paulo Magalhães, aos atores Marina Vaz e Daniel Scassella. Ok. Isso aí. Vamos lá. Sol de rachão. Hoje eu acordei mais cedo, subi o morro e na descida da ladeira. Vi crianças brincando num dia anual. Enquanto o gigante dormia, eles vendiam nossas almas num leilão. Como dizia o velho poeta, nada se constrói parado, irmão. E uma criança que chorava na TV por não ter uma casa pra morar. Um bom lugar pra viver, pobre senhor que trabalhou a vida inteira. Embaixo de um sol de rachar, um sol de rachar. Forte senhor se ajoelhou e não deixou a sua fé se abalar. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto